Eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Salmos, vá no de número 35 e vamos ler apenas o versículo 27, livro de Salmos, o número 35, versículo 27, assim que você achar, olha ao teu lado aí, veja se tem alguém sem a palavra de Deus, para dividir essa leitura, caso a pessoa esteja sem a palavra de Deus, acharam? Olha o que está escrito, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido Veja que a palavra começa com uma convocação de júbilo Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido Já estou quase tirando o meu paletó, estou quase não, eu vou tirar Porque o Espírito está aqui O Deus que ama a tua prosperidade está aqui E o Espírito de Deus está sobre o seu povo Oh glória Cante Alegre-se Oh glória, faça isso continuamente Porque Deus, Ele ama a tua prosperidade Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Oh glória Que coisa maravilhosa que está acontecendo hoje aqui neste lugar Esta unção está passando para toda a terra Esta unção está chegando na tua casa e na tua família Esta unção está chegando no teu trabalho e em toda parte Oh glória Louvado seja Deus Quem tiver lugar Quem tiver lugar pode sentar Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça E digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade do ímpio É isso que está escrito na palavra de Deus O ímpio O ímpio não ama a justiça de Deus O ímpio não se importa com a justiça de Deus Deus não ama a prosperidade do ímpio Deus não ama a prosperidade do rebelde Do ladrão, do malfeitor Daqueles que não tem temor do Senhor O ímpio pode até prosperar Mas você está vendo aí Empresários poderosos Banqueiros, empreiteiros Industriais Políticos Deputados federais Senadores Ex-políticos Tudo entrando em cana E vão perder tudo Porque o diabo engana o ímpio O diabo não ama a prosperidade dos ímpios também O diabo ele veio para matar Para roubar e para destruir E é por isso que você está vendo O que está acontecendo no nosso país e no mundo Eu nunca vi um traficante bem sucedido Eu nunca vi um traficante feliz Eu nunca vi um corrupto feliz Ele pode ter um iate Ele pode ter uma mansão Ele pode ter um jatinho O diabo não ama a prosperidade dos ímpios O diabo vai matar os ímpios Ele vai matar os traficantes Ele vai jogar numa cadeia Ele vai fazer a pessoa sofrer Então você que está no erro Ouve esta palavra O Senhor que ama a prosperidade Do seu o quê? Do seu o quê? Tem que ser servo E atenção Não adianta dizer eu sou crente Porque está cheio de crente rebelde Que não é servo do Senhor coisa nenhuma Fofoca Mente Engana Trapaceia Passa os outros para trás Deus não ama a prosperidade do crente Porque o diabo também é crente E eu garanto para você Que o diabo acredita mais em Deus Do que todos nós Porque nós acreditamos em Deus Por intuição Por revelação E por ouvir a pregação Mas o diabo acredita Porque ele viu O Todo Poderoso Então Deus não está falando aqui De fazer prosperar Quem é crente Ou quem é evangélico Ou quem é religioso Deus está dizendo Que ele ama a prosperidade Do seu servo E é este segredo Que você vai aprender hoje É este segredo Que você vai possuir hoje E se você se fizer Servo Serva de Deus Então a prosperidade Será uma consequência natural Na sua vida E nós estamos falando Da prosperidade Do modo que Deus entende Olha aqui Meu cabelo está branco Os anos estão passando Para mim Mas eu vou te dizer Uma coisa Hoje Eu tenho o mesmo vigor De quando eu tinha Trinta anos de idade Você Com prosperidade Segundo o que Deus Entende por prosperidade Vai envelhecer Desfrutando de perfeita saúde Como aconteceu com Moisés Com Josué E com Caleb Caleb dizia Hoje eu tenho o mesmo vigor De 40 anos atrás Moisés Com 120 anos de idade Escalava o monte Sinai Subia o monte Nebo Moisés com 120 anos de idade Enxergava de perto E de longe Normalmente A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que a vista de Moisés Nunca se escureceu Nem a sua pele Perdeu o brilho Isso é prosperidade Saúde E viver Dias Com largueza Com fartura E em paz Isso é prosperidade Deus ama A prosperidade Do seu servo Se você for servo Para valer Serva para valer Então a prosperidade Segundo o que Deus Entende por prosperidade Vai acontecer na sua vida Não essa falsa riqueza Que no fim Não serve para absolutamente nada Mas a verdadeira prosperidade Segredo Esse é o segredo É ser Servo de Deus O servo faz o que diz O seu Senhor O servo ele se humilha Perante o seu Senhor O servo Não é rebelde Não é desobediente Não é negligente Não é enganador Não é mal Não pensa mal O servo é submisso Ao seu Senhor Então agora eu quero Que você vá comigo No profeta Zacarias Capítulo 4 Versículo 10 Profeta Zacarias Capítulo 4 Versículo 10 Nós vamos ler apenas A parte A Atenção Porque as revelações Que virão agora São somente Para servos Somente para servos De Deus Diz assim Porque Quem despreza O dia Das coisas Pequenas A pessoa Que não é serva De Deus Ela não liga Para as coisas Pequenas Ela despreza As coisas Pequenas A pessoa Que não é serva De Deus Ela não consegue Compreender O valor Que o reino De Deus Esconde Nas coisas Pequenas E a pessoa Despreza Tudo que for Pequeno Tudo que for Insignificante Tudo que não For importante Porque o ímpio Ele quer começar Por cima Ele quer começar Grande Ele quer Enriquecer Rapidamente Ele quer Ter tudo Em alta Velocidade E ele Menospreza As pequenas Oportunidades Quem Despreza O dia Das coisas Pequenas O jovem Davi Bem antes De ser rei Não tinha Idade Nem para se Alistar No serviço Militar Aconteceu Uma guerra Em Israel Seus três Irmãos Mais velhos Foram Para a Batalha O jovem Davi Que não tinha Idade Para o serviço Militar Ficou Com muita Vontade De participar Da guerra Ajudar Seus irmãos E ajudar O rei Ajudar A nação Mas ele Teve De se Contentar Em Cuidar Do rebanho Das ovelhas Lá no campo E de fazer Pequenos Serviços Mas ele Queria Estar Na guerra Ele Queria Estar Num grande Momento Numa coisa Bem grande Importante Uma coisa Histórica Ele queria Estar presente Mas ele Teve Que ficar Num lugar Sem a menor Importância Fazendo tarefas Totalmente Insignificantes Então eu quero Que você vá Comigo aqui No livro Do profeta Samuel Primeiro de Samuel Capítulo 17 Primeiro livro Do profeta Samuel Capítulo 17 Vamos ler A partir do Versículo 12 Para você Entender E Davi Davi Era o menor Diga E Davi Era o menor E os três maiores Seguiram a Saúl Para a batalha Diz aqui O versículo 15 Davi Porém I Voltava De Saúl Para apacentar As ovelhas De seu pai Em Belém Porque ele Porque ele Ele morava Porque ele morava Em Belém Que era Uma cidadezinha Minúscula Um povoado Praticamente Uma aldeia Versículo 17 E disse Gessé A Davi Seu filho Para Davi Toma Peço-te Para teus irmãos Um efa Deste grão Tostado E estes Dez pães E corre a levá-los Ao arraial A teus irmãos Um efa Era uma medida Antiga Que equivalia A 37 litros Grãos Tostados Alimento Mantimento Por acampamento A ser levado Para os seus Três irmãos Mais velhos Esse homem Tinha oito filhos Davi Era o oitavo Era o menor Olha a incumbência Que ele recebe Do pai Transportar Alimento Fazer o trabalho De um office boy De um entregador Há pessoas Que estão Trabalhando Como entregadoras Entregadoras De pizzas Entregadoras De fast food E a pessoa Todo dia Amaldiçoa O próprio trabalho Porque ela acha Que é uma tarefa Muito insignificante Veja Davi Está recebendo Uma tarefa Aparentemente Sem importância Insignificante mesmo E o pai dele Ainda fala No versículo 18 E estes dez Queijos De leite Leva ao chefe De mil E visitarás Teus irmãos A ver se eles Vai bem E tomarás O seu penhor Meu filho Você vai lá Na guerra Mas não é para lutar Não Você vai levar Esses queijos Esses grãos Tostados Você vai levar Esses pães E você vai me trazer Algo dos seus irmãos Que prove para mim Que eles estão vivos Que eles estão bem Uma tarefa Pequena Pequena Mas aprenda isso Deus usa E este é segredo Para servos Deus usa Tarefas Pequenas Coisas Pequenas Para fazer Uma avaliação De como O servo E a serva Recebem Tal ordem Muitas vezes A pessoa está Na igreja E sabe o que O pastor Manda ela fazer Faz o seguinte Deixa o banheiro Limpinho Porque hoje Tem muita gente Na igreja Tem que fazer A manutenção Lá Olha Que trabalho Que o pastor Me deu Cuidado Do banheiro Alguém gostaria De receber Essa tarefa Aqui O banheiro É lá Eu queria Estar lá No meio Do povo Ouvindo A pregação Tem que ficar Aqui dentro Do banheiro Uma tarefa Sem importância Não é? Uma tarefa Aparentemente Pequena O banheiro Nem está Tão sujo Assim O povo Aqui Da paz E vida Do Rio de Janeiro É um povo Zeloso O banheiro Nem está Precisando Que eu fique Aqui dentro E o pastor Mandou eu Ficar aqui dentro A tarefa Pequena Ninguém quer Faz o seguinte Membro Da igreja Fica olhando No chão Se por acaso Alguma criança Jogou um papel De bala Olha isso Com cuidado Verifica aí Ah vou ficar Olhando pro chão Se tem papel De bala Ou qualquer coisa Caída Ou um pó Numa poltrona Ou uma poltrona Desalinhada Deus usa As pequenas Coisas Pra provar O servo Se ele vai fazer Cara feia Ao receber Tal ordem Ou se ele vai Receber aquilo Com alegria Se o zelo Da casa do senhor Vai devorá-lo mesmo Seja no banheiro Ou no corredor Deus esconde Oportunidades Nas pequenas Tarefas Então preste atenção Você que está hoje aqui Ouvindo esta mensagem Eu sei que Deus Já começou a falar com você Não pense só Nas grandes missões Da igreja Ah eu quero ir lá Pregar Em frente Aquele povo Que é ímpio Eu quero ir lá Evangelizar Quero ganhar Aquelas almas O pastor diz pra você Não se vai ficar aqui Pra ver se o telefone Toca e atende Como que o servo Recebe uma tarefa Aparentemente Insignificante Deus começa a avaliar Se é servo Ou serva De verdade Porque Deus Ama a prosperidade Do seu servo Da pessoa Que dá valor Para as pequenas coisas Porque quem desprezará O dia das pequenas coisas Quando alguém te der Na obra de Deus Na casa de Deus Qualquer tarefa Qualquer tarefa Mesmo aquela que você diz Poxa olha o meu nível Eu sou um engenheiro Olha o que o pastor Mandou eu fazer Tenha dó Ou então Eu sou um médico Sou um dentista Ou sou um advogado Uma advogada Um profissional liberal Não é só uma pessoa Preparada E olha o que o pastor Mandou eu fazer Puxa vida Ficar na porta Olhando a rua Pastor me deu aqui A ordem Pra eu ficar Olhando os carros Lá fora Onde a membresia Estacionou Eu queria estar lá Onde a coisa Está fervendo Eu queria estar No meio da batalha Davi também Queria estar No meio da batalha Davi também Desejava Grandemente Estar aonde A coisa fervia Onde era o momento Histórico Mas ele recebe A tarefa De Levar pães E queijos E grãos Tostados Para seus irmãos E para O sargento Ou chefe De mil Uma tarefa Pequena Davi nem imaginava O que Deus Já tinha Planejado Atrás Daquela Pequena Tarefa Porque quando ele Vai cumprir A pequena Tarefa Aqui que ele Vê O gigante Golias Desafiando O exército Do Deus Vivo E é ali Que a vida Dele muda Preste atenção Não importa O que você Esteja fazendo Hoje na igreja Ah Mandaram você Passar um pano Ali para tirar o pó Vai Faz Mandaram só você Desligar uma luz Vai Desliga Porque quando você Obedece com alegria Deus vai te fazer Prosperar Espiritualmente Materialmente E ele vai ver Que você é uma pessoa Que obedece É uma pessoa Que é serva É uma pessoa Que é fiel E que não se importa De fazer as pequenas Coisas Não despreze o dia Das pequenas Coisas E Davi Teve a sua vida Mudada Naquela ocasião Você já conhece a história Eu não preciso te contar Aí o Senhor Jesus Nos revelou Esse segredo Que até hoje Até hoje Parece que não entrou Nem na cabeça Nem no coração Da maioria Dos cristãos Parece que não entrou ainda Quero que você vá comigo No Evangelho de Lucas Capítulo 9 Versículo 46 Lucas Capítulo 9 Versículo 46 É importante Que você ache Ah, estou com preguiça De procurar Esse capítulo O servo Mal e negligente Pastor, eu estou Sem o Evangelho Aqui Dá uma espiada No da pessoa Que está aí do lado Os discípulos Estão Tendo uma discussão Nas costas De Jesus Cristo Diz assim E suscitou-se entre eles Uma discussão Sobre qual deles Sobre qual deles Seria o maior Mas Jesus Vendo o pensamento Do coração Deles O único que pode Ver o pensamento O pensamento Do coração É Deus E Deus E Deus Olha para o coração Para ver se é servo Mesmo Se é servo Se é servo Se é serva Até que Até que Essa é importância Alguma Até Negligencia Uma criança Jesus está Dizendo Que Nessa criança Tão pequena Há alguém Grande Quem recebe Esta criança Me recebe A mim E quem Me recebe A mim Recebe Aquele Que me enviou Porque Aquele Preste atenção Aquele Que entre Vós Todos For O menor Esse Mesmo É Grande Aquele Que entre Vós Todos For O menor Esse Mesmo É Grande Então O senhor Que ama A prosperidade Do seu Servo Ele dá Valor Não para Quem aqui Está dizendo Eu sou Grande Eu não gosto Muito Dessa História O maior Evangelista Do Brasil Falei Pastor Fala Que é Considerado Um dos Maiores Não fala Que é O maior Não O senhor É o maior Mesmo Eu falo Eu tenho 1 metro 82 Eu sempre respondo Eu tenho 1 metro 82 Porque Porque Quem aqui Quem aqui For O menor Entre Vós Todos Esse É o Maior Então Quem O Espírito Santo Agora Que vê Todas as Coisas E enxerga O pensamento Dos corações Está procurando Aqui Nesta Multidão O Maior Ele Está Procurando O Menor E quem Se Fizer O Menor Esse Será O Maior Está Compreendendo O mistério Agora Não queira Ser grande Não Queira Ser pequeno Queira Sempre Ser o Menor De Todos Porque O Menor É O Maior Aí Muita Gente Ainda Não Consegue Captar O Ensinamento Esse Segredo Do Senhor Jesus Então Vamos Aqui Mesmo Em Lucas Capítulo 22 Versículo 26 Agora Acompanha Aí Servo Acompanha Aí Serva Não Trouxe o Evangelho Espiano De Alguém Mas Leia Jesus Diz Mas Não Sereis Vós Assim Antes O Maior Entre Vós Seja Como Menor E Quem Governa Como Quem Serve Pois Qual É Maior Quem Está Mesa Ou Quem Serve Porventura Não É Quem Está Mesa Claro Que Jesus Sabe A Resposta Eu Porém Entre Vós Sou Como Aquele Que Serve Então Jesus Cristo Está Dizendo Eu Eu Sou O Servo Os Discípulos O Chamavam De Senhor Mas Ele Diz Eu Sou Aquele Que Serve E Esse Pensamento Do Senhor É Interessante Porque Veja Só Jesus Cristo Ele Sempre Optou E Nunca Desprezou As Pequenas Coisas Começa Pela Cidade Que Ele Nasceu No Livro Do Profeta Miqueias Capítulo 5 Versículo 2 Está Escrito Assim E tu Belém Efrata Posto Que A menor Cidade Entre Todas As De Judá De Ti Da Menor Da Menor Cidade Me Sairá Aquele Que Será O Senhor Em Israel Cuja Origem É Desde A Indiguidade Desde Os Tempos Da Eternidade Então Aquele Que Existe Desde Os Tempos Da Eternidade Optou Por Nascer Na Menor Cidade De Judá E Profetizou Isso Com Cerca De 740 Anos De Antecedência Do Seu Nascimento Usando O Profeta Miqueias Eu Não Tenho Vergonha Da Cidade Onde Eu Nasci Quando Eu Comecei A Pregar O Evangelho E Um Homem Me Ouvir Toda Tarde Toda Noite Ele Não Perdi Uma Pregação E Ele Não Tinha Coragem De Falar Comigo E Ele Pensava E Se Ele Me Contou Depois Esse americano Prega Bem E Fala Bem O Português Esse Americano Ele Cismou Que Eu Era americano Eu Sou Epiracicabana Que É Mais Caipira Do Que Isso Jesus Cristo Podendo Escolher O Local Do Seu Nascimento Com Antecedência Ele Podia Falar Assim Eu Não Vou Nascer Na Época Do Império Romano Não Vou Esperar A Humanidade Crescer Mais Evoluir Mais Progredir Mais E Vai Ter Uma Grande Cidade No Futuro Eu Vou Nascer Em Nova York Ou Então Eu Vou Esperar Esperar E Vou Nascer Em Moscou Vou Nascer Em Pequim Vou Nascer Em Londres Vou Nascer Em Paris Para dizer Eu sou Importante Olha Onde Eu Nasci Jesus Cristo Não Quis Se Tornar Importante Pelo Local Do Nascimento Mas Pelo Seu Nascimento Não Importa Se você Carioca Se você Paulista Se você Amazonense Se você É Mineiro Não Importa Qual é A tua Procedência Onde você Nasceu Se é no Interior Do Rio No interior De São Paulo Não Interessa Se você É do Maranhão Não Interessa Onde Você Nasceu Interessa Que você Nasceu É isso Que interessa E Deus Manda essa Palavra Para você Que nasceu Numa cidade Aí que você Não gosta Nem de falar Sei lá O nome Da tua Cidade Mas Deus Diz Eu Te gerei Por Minha Vontade Eu Escolhi O teu Sexo Eu Escolhi O teu Nome E eu Te observava No escuro Do ventre Da tua Mãe O teu Rosto Não tinha Ainda Nem Formato O teu Corpo Era Disforme Você Era do Tamanho De um Grão De feijão E até Parecia Um Grão De feijão Mas Eu Já Te Amava E Te Dizia Tu És Meu Tu És Minha Eu Te Gerei Pra Ser Meu Servo Eu Te Escolhi Pra Ser Minha Serva Aquele Que É Desde Os Tempos Da Eternidade Escolheu A Menor Cidade A Gente Não É Importante Pela Cidade Que Nasceu Só Que Agora Nós Somos Mais Importantes Ainda Porque Fomos Gerados Pelo Espírito De Deus E Somos Cidadãos Da Jerusalém Celestial Nosso Reino Nem é Mais Desse Mundo Por Isso Que Não É Importante Onde A Gente Nasceu Jesus Cristo Optou Pela Menor Cidade Quando Foi Começar A Pregar Ele Podia Dizer Eu Vou Para Judá Que É O Estado Mais Rico De Israel Ele Escolheu O Mais Pobre O Menor E O Mais Miserável Que Leia E Começou A Chamar Para Si Como Discípulos Não Entre Os Doutores Da Lei Ou Os Fariseus Ou Os Que Tinham Muitos Estudos Ele Foi Procurar Os Galileus Onze Discípulos De Jesus Eram Galileus Homens Rudes Semi Analfabetos Homens Desprezados Por Toda Sociedade Cidadãos De Quinta Categoria Mas Jesus Cristo Não Desprezou O Dia Das Coisas Pequenas Jesus Cristo Começou O Seu Ministério E Começou A Proferir Palavras Que Foram Revelando Esse Segredo Por Exemplo A Parábola Do Grão De Mostarda Como É Que Ele Começa A Parábola O Reino De Deus É Como O Grão De Mostarda Que É A Menor A Menor De Todas As Sementes Assim É O Reino De Deus Você Está Aprendendo Aí O Servo Tem Que Se Fazer Menor O Reino De Deus É Como O Grão De Mostarda A Menor De Todas As Sementes Mas Quando É Plantada Torna -se Uma Grande Planta E A Maior Das Hortaliças De Modo Que As Aves Vêm E Se Aninham Nos Seus Ramos E Se Alimentam Das Suas Sementes Dos Seus Frutos Jesus Contou Também A Parábola Da Ovelha Perdida Um Homem Tinha Cem Ovelhas E Uma Se Perdeu Jesus Conta Que Aquele Homem Deixou As Noventa Nove Num Lugar Seguro E Foi Buscar Aquela Ovelhinha Perdida O Ímpio Diria Ah Perdi Uma Mas Já Outra Ovelha Da Cria Logo Terei Cem De Novo Mas O Servo Diz Eu Não Posso Perder Aquela Ovelhinha Tão Preciosa Está Compreendendo Você Que é Pastor Obreiro Obreira Não Se Pode Desprezar As Pessoas Pequenas Não Se Pode Deixar Elas Se Perderem Você Tem Que Buscar Essas Vidas E Jesus Pergunta Quem É O Homem Que Deixa As 99 No Aprisco E Vai Buscar Aquela Que Se Perdeu E Quando A Acha Ele A Coloca Sobre Seus Ombros E Se Regozija E Diz Eu Achei A Ovelha Perdida Alegrem Se Comigo O Reino O O Não Se Desprezam As Pessoas Pequenas Ah Foi Embora Deixa Pra Lá Saiu Da Igreja Deixa Pra Lá E Não É Tarefa Só Dos Pastores Não E Dos Obreiros E Membros Também O Servo Vai Buscar O Servo Você Tem Que Fazer O Papel De Servo De Servo Buscar Essa Pessoa Eu Tenho Certeza Absoluta Que Você Conhece Um monte De Gente Que Não Está Vindo Mais Na Igreja E Pessoas Que Estão Desviadas Quem Aqui Conhece Pelo Menos Um Desviado Levante A Mão Pastor Eu Conheço Um Monte Então Vai Buscar Vai Buscar Essa Ovelha Perdida Pastor A A pessoa Hoje É Traficante A Pesso Hoje Não Vale Nada É Uma Bandida É Uma Pesso Que Está No Crime Vai Buscar Porque Esta É Para Mim Uma Ovelha Preciosa Diz O Senhor E Eu Não A Desprezei Eu Não A Abandonei E São Os Servos Que Vão Buscar Você Vê Que Pelas Parábolas Que Jesus Cristo Foi Contando E Pelo Modo Como Ele Vivia Ele Dava Valor Para Os Dias Em Que As Pequenas Coisas Aconteciam E Quando Aquela Multidão De Cinco Mil Homens Fora Mulheres E Crianças Estavam Já Três Dias Sem Comer Jesus Diz O Que Vocês Têm Para Dar Para Essas Pessoas Famintas Ah Não Temos Nada Vai Olhar Ah Um Menino Tem Cinco Pães E Dois Peixinhos Ele Podia Falar Só Isso Que Porcaria Que Droga Que Miséria Ele Podia Desprezar As Pequenas Coisas Não Podia Os Discípulos Desprezaram O que Que É Isso Para Tanta Gente Deus Não Despreza As Pequenas Coisas E As Pequenas Oportunidades Os Seus Servos Também Não Você Está Reclamando Que O Teu Salário É Pequeno Você Está Reclamando Que Ganha Pouco Você Está Ansioso Ansiosa Para Ganhar Mais Você Acha Que Aquilo Que Você Está Recebendo É Muito Pouco Talvez Até Seja Pouco Talvez Mas Hoje Você Está Aprendendo Esse Segredo Que Esse Pouco Com Deus Vai Se Transformar Em Muita Coisa E Vai Multiplicar Se O Poder De Abençoar E O Poder De Multiplicar Qualquer Coisa Que Ele Quiser Se Ao Inves De Cinco Pães E Dois Peixes Fossem Cinco Moedas De Ouro Ele Teria Multiplicado Do Mesmo Jeito Ele Ele Diria É Pouco Ele Abençoa Até O Pouco Servos Não Murmuram Servos Não Desprezam E Olha o Que Jesus Ensinou Aqui Mesmo em Lucas Vamos Ver O Capítulo 16 Versículo 10 Preste Atenção Quem É Fiel No Pouco Também É Fiel No Muito Quem É Injusto No Pouco Também É Injusto No Muito A Pessoa Diz Assim Eu Não Dou Dízimo Como Eu Também Falava Na Época De Novo Convertido Eu Não Dou Dízimo Porque Eu Ganho Pouco Meu Dinheiro Não Dá Nem Para Mim É Isso Que A Gente Diz Eu Não Dou Oferta Alçada Igual Dízimo Porque Eu Ganho Muito Pouco Meu Dinheiro Não Dá Nem Para Mim E A Pessoa Não É Fiel No Pouco E O Senhor Deus Olha E Vê Que Aquele Servo Aquela Serva Não É Fiel Quem Está Compreendendo Diga Amém Porque Deus Não Diz Por Favor Traga O Dízimo Na Imperativo Afirmativo Trazei Esse tempo Verbal Transmite Uma Ordem Que Não Dá Opção Para Quem Ouve Desobedecer Até Pode Desobedecer Mas Não Há Opção Traga Se Quiser Não Há Essa Opção Traga Se Quiser É Trazer E Trazer E Ponto Final E O Servo E A Serva Que Não Faz Isso Está Mostrando Que Não É Fiel Nem No Pouco Porque Ganha Pouco Ou Porque Precisa Daquele Dinheiro E O Rico Também Porque Ele Pensa Assim O Que Eu Ganhei Esse Mês 100 Mil Reais Como É Que Eu Vou Pegar 10 Mil Devolver De Dízimo E Dez Mil Devolver De Oferta Alçada É Muita Coisa Mas Eu Garanto Para Você Que Esse Mesmo Rico Que Fala Desta Maneira Quando Era Pobre Dizia Eu Não Dou Porque Eu Ganho Pouco E Jesus Diz Quem É Fiel No Pouco Também É Fiel No Muito Mas Quem É Injusto No Pouco Também É Injusto No Muito Deus Deus Usa O Pouco Para Avaliar Se a Pessoa É Serva Mesmo Porque Deus Ama A Prosperidade Do Seu Servo Mas Se o Servo É Injusto Se o Servo É Infiel Deus Não Ama O Ímpio Deus Não Ama O Injusto Você Está Compreendendo A Palavra Eu sou Testemunha De que Enquanto Eu Dizia Para mim Mesmo E Para Quem Me Perguntasse João Ribe Você É Desimista Eu Respondia Não Porque Eu Ganho Pouco Mas O Dia Que Eu Pus Em Prático Que Eu Ouvi O Diácono Tesoureiro Da Igreja Me Falou Engano Seu Você Ganha Pouco Porque Não É Desimista O Dia Que Eu Dei Meu Primeiro Santo Dismo É Inesquecível Eu Morava De Aluguel Não Tinha Carro Vivia Contando Os Troquinhos Para Pegar Condução Passava Necessidade Não Era Todo Dia Que Podia Comer Um Prato De Arroz E Feijão Na Hora Do Almoço Muitas Vezes Era Um Lanche Outras Vezes Era Um Salgadinho Outras Vezes Nem Salgadinho Dava O Dinheiro Porque Eu Ganhava Muito Pouco Ia Na Igreja Quarta Sexta Domingo De Manhã E Domingo A Noite Ia Fazer Evangelismo Na Rua Participava De Vigílias E E Não Era Fiel No Pouco E Vivia Dizendo Para Deus Por que Que Eu Não Prospero Meu Deus Eu Não Faço Mais Coisas Erradas Olha Só Não Ando Mais Com Maconheiros Com Traficantes Não Faço Mais As Coisas Que Eu Fazia Antes Estou Firme Na Igreja Mudei Tanto Senhor Por que Que Eu Não Prospero Porque Eu Não Era Um Servo Fiel No Pouco Tá Compreendendo Eu Não Vou Repetir Meu Testemunho Aqui Porque Vocês Já Devem Ter Ouvido Eu Só Vou Dizer Qual Foi O Meu Primeiro Dízimo No Ano De 1978 Faz Tempo Hein Meu Primeiro Dízimo Nunca Vou Esquecer Foi 193 E 80 Nem Lembro Que moeda Era No Mês Seguinte O Meu Segundo Dízimo Foi 3200 Mais do Que eu Ganhava Por mês Milagre Uma coisa Extraordinária De assistente De arte E virei Diretor De arte Numa outra Agência De propaganda Sem ter a menor Experiência Não preenchi Ficha de emprego Não mostrei Desenhos Portfólio Nada Só fui lá Para perguntar Quanto ganhava Um diretor De arte E tinha Centenas De profissionais Experientes E só porque Eu tinha devolvido O meu Dízimo Pouquinho Eu ganhava 1938 Eu devolvi 193 E 80 Só porque Eu devolvi 193 E 80 Deus Deus fez Eu Passar A perna Em todo Mundo Que estava Lá Procurando Emprego Diretor De arte Todo Mundo Experiente Calça Jeans Naquela época Pense Que era Todo Mundo Que tinha Uma calça Jeans Americana A gente Usava Far West Vocês Nem sabem Do que Eu estou Falando A maioria Aqui Nem sabe Do que Eu estou Falando A gente Tinha Uma vontade De ter Uma calça Jeans Americana Legítima O Índigo Blue Os caras Lá Tudo Índigo Blue Barba Rabo De cavalo Pastas Desse Tamanho Com portfólio Experientes Tudo Preenchendo Ficha Fazendo Entrevista Eu Não tinha Nada Disso E nem Pedi Salário Nenhum Nada Nada Deus Fez O dono Da agência Ligar Justo Para Mim Nosso Deus Realmente Olhou E Falou Assim Bom O João Ribeira Quase Um Servo Fiel Não Fumava Mais Não Fazia Mais Coisas Erradas Não Andava Mais Com Gente Que Não Prestava Depois De um Dia de Trabalho Quarta Ilha Para Igreja Sexta Ilha Para Igreja Sábado Ele Evangelizado Domingo De Manhã Estava Na Igreja Domingo À Noite Ele Está Na Igreja É Quase Um Servo Fiel Só Falta Esse Burro Deus Até Falando Assim Só Falta Esse Burro Ser Meu Servo Fiel E Devolver O Dízimo Mas Ele Não Tem Coragem Porque Ele Dá Desculpa Que Ganha Muito Pouco Mas O Dia Que Eu Dei Contrariado Ai Que Raiva Eu Dei 10% Do Meu Pequeno Salário De 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 Fui Embora Arrasado Mas O Dia Que Entreguei Ai Eu Fui Fiel No Pouco E O Senhor Diz Sobre O Pouco Foste Fiel Sobre Muito Te Colocarei Deus Ama Prosperidade Dos Seus Servos Não Seja Servo Rebelde Seja Servo Serva Fiel Obedeça Ao Senhor A Ordem É Trazei Ele Ele Não Está Pedindo Por Favor Não Trazei Você Sabe Que Aconteceu Uma Coisa Comigo Quando a Paz e Vida Já Tinha Se Tornado Uma Febre Em São Paulo E Eu Estava Dois Anos Pregando Na Rádio 93 FM Aqui Do Rio de Janeiro Mas Nunca Tinha Colocado Os Pés No Rio de Janeiro Aí Me falavam Em São Paulo A gente Recebe Ligação O Dia Inteiro Do Povo Carioca Querendo Que O Vai Pregar Lá E Eu Não Dava Bola Estava Muito Ocupado Em São Paulo Trabalhando Muito São Paulo Um Dia Eu Vim Para o Rio Não Conhecia Nada Achava Que Rio de Janeiro Era Copacabana Fui Lá No Hotel Glória Vocês Têm Um Auditório Aqui Para Alugar Quanto É Tem Esse Salão Nobre Aqui Cabe Em Duas Mil Cadeiras Quanto É Negociei O Aluguel Com Eles Falei De Três Dias Seguidos Eu Quero Fazer Um Seminário Segunda Terça E Quarta Aqui No Rio de Janeiro Preciso Fazer Reunião A Tarde E A Noite Duas Reuniões Por Dia Três Da Tarde E Sete Da Noite Aí Fechei Um Preço Lá Com O Pessoal Do Hotel Glória E Avisei Na Rádio 93 FM Que Tais E Tais Dias Eu Estaria O Seminário Era Gratuito E Eu Viria Para Cá Cheguei Um Dia Antes Para Ver Arrumação Das Cadeiras Eu Não Tinha Nem Som Vim Sozinho Vim Ninguém A Disco Nildo Ainda Existe a Disco Nildo No Rio De Janeiro Foi Com a Minha Cara E Me Emprestou Um Som Porque Nem Som Eu Tinha Eu Ia Pregar Assim A Disco Nildo Botou Um Som Para Mim Lá Não Tinha Cantor Não Tinha Nada Sozinho Não Trouxe Uma Pessoa De São Paulo Nem Para Distribuir Um Folheto Nada 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 Na parte Da manhã Reuniassem Às três Da tarde Na segunda Feira Eu Desci do quarto Eu estava hospedado Lá no mesmo hotel Fui até o auditório Vi aquele auditório Falei duas mil Cadeiras Mas é muita Cadeira Meu Deus Duas mil Cadeiras Será que vai Encher isso Aqui À tarde À noite E subi Fiquei orando Lá no meu quarto Quando eu desci Para pregar Eu levei um susto Porque tinha Duas mil e quinhentas Pessoas se comprimindo Dentro do auditório Aí eu preguei À noite Fui para o quarto Fiquei esperando A hora da noite Aí eu desço Paga À noite Agora não vai ter Muita gente Não Tinha mais gente Pessoal que não pôde Vire de dia Veio à noite Eu só sei que Na quarta-feira No terceiro dia Do seminário Cinco horas Da manhã Já tinha gente Fazendo fila Em frente ao hotel Glória Duas horas da tarde A fila Chegava lá No metrô Glória Do hotel Glória Até o metrô Tinha gente Vendendo lugar Na fila Carioca não é fácil Não Teve gente Que foi lá Para guardar Lugar na fila E vendia Para as veinhas Que chegavam Venderam Venderam lugar Na fila Deu polícia Tinha camelô Aí no último dia Todo mundo queria entrar Não dava Quem não conseguia entrar No primeiro dia Nem no segundo Queria a qualquer custo Entrar no terceiro dia Deu polícia Uma moça Lá na portaria O segurança Não deixou ela entrar Ela pegou a bíblia E deu na cara Do segurança Segurança Ficou zonzo Aí prenderam a moça Vieram me falar Prenderam uma moça Lá Chamaram a polícia Vamos levar ela Para a delegacia Eu fui lá na portaria Fui soltar a moça Falei Desculpa Essa agitação toda Eu me responsabilizo Por ela Poxa Você não podia ter batido Com a bíblia Na cara do segurança Pede desculpa Para ele Aí pediu desculpa Entra Ainda ela conseguiu entrar Aquela febre Né Aquela febre De multidões Multidões Aí eu volto Para São Paulo E a primeira notícia Que me dão Pastor Jorimbi O pastor Que dirigia A paz e vida Na Lapa Traiu O ministério Levou embora A membresia Abriu outra igreja A igreja Está abandonada Está vazia Não tem ninguém Ah Então manda o pastor Fulano de tal Lá para fazer a reunião Na Lapa Não ele não pode Porque Ele acabou de assumir Uma igreja lá Manda fulano Não tinha ninguém Para mandar Falei Não tem ninguém Para ir lá na Lapa Então eu vou Se não tem ninguém Para ir na Lapa Eu vou Cheguei na Lapa Amados Uma igreja enorme Diante de Deus Tinha meia dúzia De pessoas Uma aqui Outra ali Outra ali Outra ali Tudo com a cara triste Aí eu olhei Aquela meia dúzia De pessoas Meu coração Doeu tanto Aí eu lembrei Do Rio de Janeiro O povo aqui Com fome Da palavra Multidões Querendo ouvir A palavra E eu lá Em São Paulo Com meia dúzia De pessoas De pessoas Numa igreja Que foi Machucada Na hora eu pensei Eu acho que Eu vou voltar Para o Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Estão precisando Tanto de mim Olha como que está Coisa aqui na Lapa Quando eu pensei Isso O Espírito Santo Falou no meu coração O Espírito Santo Me disse assim Aquele que despreza As pequenas coisas Nunca terá As grandes coisas Na hora eu já bati continência Na hora eu já disse Vamos ficar todos de pé Todos Meia dúzia Vamos ficar todos de pé Aí eu fiquei um mês Na Lapa Sempre lembrando A palavra do Espírito Santo Que é esta palavra Que você está recebendo Aqui agora Quem despreza As pequenas coisas Nunca terá As grandes coisas Olha só Um rapaz Morava no interior Dos Estados Unidos Numa fazenda Ele era o irmão mais velho O filho mais velho Era uma família Tão numerosa Ali eles tinham Um filho por ano O pai falou assim Para esse filho mais velho Meu filho Vai para a cidade grande Vai para Nova York Procura um emprego E quando você Começar a ganhar dinheiro Manda dinheiro para cá Para ajudar A criar teus irmãos Rapaz Rapaz não queria sair Da fazenda Mas obedeceu O pai Foi servo Tudo que ele possuía Cabia Numa trouxinha De roupa Que ele colocou Nas costas E foi numa estrada Empoeirada Chorando no caminho Aí ele encontrou Um velho E o velho Disse para ele Guilherme Por que você está chorando E ele contou Eu estou indo para Nova York Eu não conheço ninguém Mas preciso ajudar meu pai A ganhar dinheiro Para sustentar meus irmãos E eu não sei o que eu vou encontrar Em Nova York Eu estou chorando De me separar Da minha família Não queria Eu gosto daqui Aí o velho Falou para ele Vamos orar Guilherme Vamos orar E eles se ajoelharam Lá naquela estrada Empoeirada E o velho Orou E o velho Era profeta E o velho Disse assim Depois da oração Guilherme Muito breve Alguém será em Nova York O maior fabricante de sabão Eu acredito Que vai ser você E quando você começar A fazer as coisas Primeiramente Faça assim Chegando em Nova York Procure uma igreja E torne-se membro Sirva ao Senhor Jesus E torne-se dizimista Tudo que você ganhar De a décima parte E quando você estiver Fazendo O seu sabão Faça um produto honesto Não roube no preço Não roube no peso E Deus vai te abençoar E ele não acreditou muito E foi chorando Chegou em Nova York Procurou uma igreja E tornou-se membro Mas não conseguia Arrumar emprego nenhum Até que ele lembrou Do velho Aí ele orou A Deus e disse Meu Deus Se eu arrumar emprego Eu vou dar O dízimo Do meu salário Aí ele arrumou emprego Numa fabriqueta De sabão Uma fabriquinha Modesta Cujo dono Era um homem Já idoso Que não tinha filhos Era o único dono Daquela fabriquinha De fundo de quintal Fábrica de sabão E o velho Ficou com dó Daquele rapaz Do interior Caipira Simples Puro Contratou ele De ajudante Serviços gerais Nunca despreze As pequenas coisas E ele começou a ajudar E se dedicar E aquele Senhor idoso Viu que o rapaz Era dedicado Esforçado Trabalhador Com o passar dos anos Chamou O Guilherme O nome dele Era Guilherme Colgate E disse assim Guilherme Você quer ser meu sócio? O Guilherme disse Eu quero Mas eu não tenho dinheiro Não Não precisa de dinheiro não Existe um tipo De sociedade Que tem o sócio De trabalho E o sócio De capital Eu não preciso De capital Porque eu já tenho Eu vou ser o sócio De capital Eu não preciso Do teu capital Eu preciso Do teu trabalho Você vai ser o sócio De trabalho Você topa? Topa Aí ele ficou sócio Do nada Daquela fabriquinha De sabão Passou mais um tempinho O velho Morreu E o Guilherme E o Guilherme Alteração contratual O nome da fabriquinha Aqui agora é Colgate E me abra Um livro De conta corrente Para Deus Um livro De conta corrente Para Deus? Como assim? É Tudo que essa fabriquinha Ganhar Tudo que a Colgate Ganhar Eu quero que lance 10% no livro Que eu vou dar Na minha igreja Aí o contador Fez do jeito Que ele mandou Alteraram a razão social Da fabriquinha de sabão Para Colgate Ele começou a fazer Os produtos Com a embalagem Com o sobrenome dele Colgate E em pouquíssimo tempo Aliás Deixa eu falar Esse detalhe O Guilherme Colgate Foi o cara Que teve a ideia De fazer Cartazes Colados Nas paredes Que deu origem Depois ao outdoor Cartazes colados Ao ar livre Com propaganda Do sabão Colgate E ele começou A vender 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 Logo ele era O maior fabricante De sabão Da cidade De Nova York E tudo Que ele ganhava A Colgate Ganhava O contador Marcava 10% Lá no livro E ele levava Para a igreja Aí A Colgate Foi crescendo Ele começou A fazer Novos produtos Aí ele Chamou o contador E disse Agora eu quero Que 20% Olha só O dízimo E a oferta Alçada Oferta alçada Igual ao dízimo Agora eu quero Que 20% De tudo Que a Colgate Ganhar Eu quero Que lance No livro Porque eu vou Dar na minha igreja Aí a Colgate Prosperou Mas ainda Começou A espalhar Para todos Os Estados Unidos Aí ele Chamou o contador E disse Agora eu quero Que 30% De tudo Que a Colgate Ganhar Seja lançado No livro Mês a mês Porque eu vou Dar na minha igreja Aí a Colgate Ultrapassou As fronteiras E foi Para o Canadá Abriu Fábrica No Canadá Aí ele Chamou o contador E falou Agora eu quero Que 40% De tudo Que a Colgate Ganhar Seja lançado Aqui no livro Que eu vou Dar na minha igreja E assim Ele foi fazendo A Colgate Foi criando Mais produtos Você sabia Que o tubo De pasta De dente Que nós usamos Até hoje Foi invenção Do Guilherme Colgate Porque antes A pasta de dente Era vendida Em latinha E as pessoas Pegavam Com uma espátula Para passar Na escova Ele que inventou O tubo Da pasta De dente Quem que deu Essa ideia Tão poderosa Para aquele Caipira O Deus Que ama A prosperidade Dos seus servos O Deus Que ama A prosperidade Dos seus servos Seja engrandecido No final da vida O Guilherme Colgate Estava Vivendo Com 10% E 90% A Colgate Era para a obra Missionária Ele mandou Pregadores Para o mundo Inteiro E falando De pasta De dente Uma outra empresa Não a Colgate Que também Fabricava A pasta de dente Copiou A invenção Do William Colgate O tubo De pasta de dente Essa empresa Começou a ir muito mal Isso não faz Muito tempo Não Isso é mais recente A empresa Começou a ir muito mal O presidente Da empresa Contratou Um diretor De marketing Famoso Contratou Uma agência De propaganda Famosa Para incentivar Alavancar As vendas Da sua pasta De dente Mas as vendas Não aumentavam Rádio TV Jornal Revista Não estava valendo A pena E a dificuldade Aumentando Ele contratou Gerente de produtos Ele contratou Especialistas Assessores Enfim A empresa Afundando em dívidas Não crescia A produção De pasta De dente E ele precisava Aumentar A produção Ele tinha Que faturar Mais Para que pudesse Pagar as dívidas Que ele tinha Feito Com tanta Publicidade Que não Funcionou Aí um dia Esse presidente Da empresa De cabeça Quente Ele está Andando Na fábrica O que que eu faço O que que eu faço E ele passou Pela faxineira A mulher Estava passando O pano No chão Quando a mulher Viu o presidente Falou Presidente Com licença Pois não Eu tenho a solução Para tirar Sua empresa Da dificuldade Aí ele Achou graça Ele estava Com assessores Do lado Olhou para os assessores Deu uma risadinha A mulher Era faxineira Estava limpando O chão Da fábrica Aí ele Meio que Na brincadeira Falei É mesmo Como é que eu faço Para tirar Minha empresa Da dificuldade É Conta Me conta Aí a faxineira Falou o seguinte Olha O tubo Da sua Passa De dente Tem uma Boquinha Muito estreita A pessoa Que usa O seu Produto Tem que ficar Espremendo Espremendo E sai Só um Pouquinho De pasta O senhor Aumenta A boca Do tubo Que quando A pessoa Apertar Vai sair Bastante Saindo Bastante Vai acabar Logo Acabando Logo Ela compra Mais Como que é O nome Da senhora É a mulher Falou o nome A partir de hoje A senhora Não é mais Faxineira A partir de hoje A senhora É vice Presidente Desta empresa Não Despreze As pessoas Pequenas As ideias Pequenas As oportunidades Pequenas E eu preciso Vizer Para você Que aquela Mulher Que estava Passando o rodo Aqui Limpando o chão Preciso te falar Que ela era Uma serva De Deus Ou não É claro É claro Que ela era Uma serva De Deus E prosperou De faxineira A vice Presidente Sabe por quê? Porque Deus Ama a prosperidade Dos seus servos E esse Deus Que ama a prosperidade Dos seus servos Seja engrandecido Vamos ficar todos É uma palavra Só serva Só serva Se cumprir Na sua vida Cantem E alegrem-se Alegre-se Alegre-se Os que amam A minha justiça E digam Continuamente Diga Continuamente Toda vez Que vocês Tiverem luta Ou dificuldade Seja servo Serva E diga Continuamente O Senhor Que ama A prosperidade Do seu servo Seja Engrandecido Oh glória Aplauda 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 Glorifica o teu Deus